Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Arrobot Brasileiro E hoje um inscrito me chamou pro X1 É, X1 hoje Pessoal, quem quiser tirar X1 comigo, o vídeo do clã vai tá aqui na descrição É só mandar convite lá e aproveita que só tem 6 vagas, as 6 últimas vagas E vambora pra batalha Começar com meu espectro, né? Vortex nível 8 Não tá muito ocupada não, mas dá pro gasto Dá pra tirar uns 100k de dano Vamo ver que robô que ele vai tá É... Vamo ver se eu vou conseguir matar Nossa, é outro espectro Eu acho que é espectro Será que ele pega aqui? Eu vou arriscar, vou botar o carão Para de dançar espectro, vambora Ele tá com... Scour e Iron Ou... é... Vai levar, toma Esquivou, hahaha Maluco manja das esquivas Tá bom, mas... Vamo lá, né? Vamo matar esse carinha Vamo ver se eu consigo pegar ele de cima Vamo ver se eu consigo pegar ele de cima Que mesmo se ele tiver atrás... É... Ele tá atrás do... Do cenário Mas se eu pular Ele pode tá atrás do cenário que vai pegar Quer ver? Ó, meiei a vida dele Pronto Agora ele vai subir Ele vai partir por tudo ou nada É... Saiu a mira e ele pulou Beleza Ativo o invisível Até lá ele já carregou Já voltou ao normal E eu mato ele Com uma rajada de vortex Acabou Vamo ver Qual vai ser o próximo Qual que vai ser o próximo Minha vítima Vai tomar mais um Ó, tomou Ah, é um rapidinho É um comigo Ai, eu vou ter que esconder Tá de orcã ainda Ah, ele vai me matar Ah, ele vai me matar Ele vai me matar Ele me matou Ah, é assim? Eu vou apelar Eu vou apelar agora Tá, eu vou apelar Eu vou de leste Já paraliso Já ativo a habilidade E desço Manta-lhe adora Morreu Tá Não perdi um grão de vida Vamo lá pegar outro Ó lá Brotou outro lá embaixo Deixa eu esvaziar o cartucho Pra mim Que a minha munição completa, né Porque eu não sei qual robô que ele tá Vai que ele tá com Um falcon Vamo ver Outro espectro Tá Pode ficar Pode ativar o olho Que eu pego Ainda mais na retura Vamo ver Próximo Ué Ele não tem mais robô? Ele fugiu? Eu acho que ele fugiu Não é possível que ele só tinha três robôs Eu vou lá ver No perfil dele Pra ver se ele fugiu Será que ele fugiu? Ah, ele tá aqui Bom, não sei o que aconteceu Não sei se tem como fugir Sem sair da batalha Porque ele poderia ter escolhido Outro robô Eeeh, propaganda Quero assistir não Não quero comprar nada Vamo lá No perfil dele pra ver Aceitar Instal de Darkseid Na No meu clã, né Só tem seis vagas Agora, pessoal Deixa eu ver Lá no perfil dele Cadê? Aqui Autobots Vamo ver Ele tá na diamante Olha, ele tinha mais dois Só bom Um tiro e um grife Ele não usou Por quê? Um titã também Ele podia ter usado Ué, que estranho Nem sei o que aconteceu Mas, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Quem quiser tirar x1 comigo É só vir aqui Mas não pode fugir, tá? Começou a batalha E vai até o fim Então, pessoal Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Falou!